Pois bem, o Natal está chegando e a Casa da Cultura de Matão está preparando aí uma exposição de presépios artesanais. Para falar da inscrição para os presépios, estou aqui com o Juliano Jacopini. Jacopini, chegando o Natal aí, né, chegou rapidamente novamente, né, e a preocupação agora é enfeitar a Casa da Cultura com os presépios artesanais, né? É isso aí, Esteves. Bom, mais uma vez, Natal chegando e nós estamos aí com os preparativos a mil, já estamos enfeitando a Casa da Cultura, estamos nos preparando para os enfeites natalinos da Praça Central e para fazer aí uma recepção calorosa para a nossa cidade, né, para as ruas da nossa cidade, para as noites da nossa cidade, né? E com tudo isso a gente quer sempre a participação da nossa comunidade matonese, do cidadão, né, do pessoal da nossa cidade. Então, nós pensamos aí em lançar essa programação dos presépios artesanais, né? E esses presépios contam aí com a confecção, com a participação do cidadão matonense, as pessoas que se interessarem, os artistas, artesãos e também escolas, projetos, enfim, todo mundo que se interessar em confeccionar um presépio artesanal com diferentes materiais, pode entrar em contato com a Casa da Cultura, as inscrições são pelo WhatsApp ou até mesmo na própria Casa da Cultura, do dia 10, então, até o dia 24 de novembro, pode fazer a sua inscrição. Então, e o que que tem nessa inscrição? É mais pra gente sondar, pra gente saber qual que é a proposta desse presépio que a pessoa vai se inscrever. Pode ser uma inscrição sozinha, eu quero preparar o meu presépio sozinho, ou pode ser uma inscrição coletiva, uma sala de aula, uma escola, quem escrever, um projeto de um presépio, né? E é mais pra gente conhecer qual que é a proposta, né? Que tipo de material que vai ser usado, qual é o tamanho do presépio que quer ser criado, pra gente se organizar pra receber esse projeto na Casa da Cultura. Daí, a gente vai receber esses presépios até o dia 1º de dezembro, né? E no dia 11 de dezembro, então, vai ser aberta essa exposição pro público e vai se manter até o dia 22 de dezembro, junto com uma série de atividades que estão sendo preparadas aí pro Natal Matão, com várias apresentações de coros municipais aqui da nossa cidade e também das cantatas de Natal, que já estão entrando aí na tradição esperada aí do povo matonense nas janelas da Casa da Cultura. Juliano, você falou que não tem critério, né, pra os presépios, mas essa filtragem é legal pra vocês saberem o tamanho, né? E como que vai dispor cada um deles pra exposição. O único critério é o artesanato, né? A gente solicita que as pessoas, são presépios artesanais, então, são produtos criados pelas pessoas, então, são feitos pelas pessoas que vão se propor aí a produzir esses presépios, né? Mas o tipo de material que vai ser feito, daí, é aberto. Pode ser material reciclável, pode ser lã, pode ser vidro, enfim, pode ser... Daí, use a sua criatividade mesmo, né? Pode ser um presépio produzido coletivamente, pode ser individual, pode ser em dupla. O que a gente quer, realmente, é que as pessoas usem, abusem da sua criatividade pra gente poder expor e fazer uma exposição muito bonita, aberta aí pra toda a população, que junto aí nessas noites de Natal, né, venham pro centro da cidade e possam visitar a Casa da Cultura, assistir toda a nossa programação de grupos de coral que nós estamos preparando aí pra essas duas semanas que vão do dia 11 até o dia 22, com vasta programação de Natal que nós estamos preparando. O senhor repete, então, como devem fazer as inscrições interessadas. Tá bem. As inscrições vão ser pelo WhatsApp ou na Casa da Cultura, do dia 10 ao dia 24 de novembro. Nós vamos receber os presépios até o dia 1º de dezembro e a exposição vai acontecer do dia 11 até o dia 22 de dezembro. Então, fica esse convite, participem, vamos fazer parte, vamos construir junto esse Natal bonito, esse Natal iluminado na cidade de Matão e a gente conta com a participação de toda a população matonense.